Olá, bom dia. Quarta-feira, 5 de outubro. Eu sou José Luiz Filho, repórter NBR. Começa agora com as notícias do governo federal. Atender crianças de até 3 anos de idade. Esse vai ser o foco do programa Criança Feliz, que será lançado hoje pelo presidente Michel Temer. Vamos conversar então com o repórter João Pedro Neto, que traz as informações ao vivo do Palácio do Planalto. Bom dia, João Pedro. Bom dia, José Luiz, a você e a todos que nos assistem aqui na TV NBR. Bom, o objetivo do programa é promover o desenvolvimento integral de crianças, como você falou, entre 0 e 3 anos de idade, mas que fazem parte de famílias que são beneficiárias do programa Bolsa Família. O Criança Feliz vai reunir ações de saúde, de educação, de assistência social e de cultura, inclusive por meio de visitas domiciliares às famílias atendidas pelo programa. Segundo especialistas, essa fase do 0 aos 3 anos de idade é decisiva para o desenvolvimento pleno das crianças. E, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, O objetivo é atender mais de 4 milhões de crianças que já são atendidas pelo programa Bolsa Família em todo o país até 2018. Depois dessa cerimônia, está marcada para as 10 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer tem uma série de outros compromissos ao longo do dia em sua agenda oficial. Ao meio-dia, Michel Temer dá posse ao novo ministro de Estado do Turismo, Marx Beltrão. Beltrão substitui Alberto Alves, que estava de forma interina no cargo desde junho deste ano, e a nomeação de Beltrão para o cargo de ministro do Turismo já foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. No início da tarde, a 1h30 da tarde, o presidente Michel Temer faz uma visita protocolar ao Supremo Tribunal Federal, por ocasião da data de aniversário da Constituição Federal. A versão atual, a versão que está em vigor da Constituição brasileira, é a sétima versão desse texto constitucional e foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Depois disso, claro, depois de ter sido elaborada e aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte no Congresso Nacional. Às 4 horas da tarde, no último compromisso previsto, por enquanto, na agenda de Michel Temer, ele participa de uma cerimônia pela comemoração do Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa. Zé Luiz, é com você. Obrigado, João Pedro, pelas informações. Bom trabalho para você aí. A lei de adoção já tem 7 anos, mas o Ministério da Justiça quer tornar esse processo mais rápido. A meta é reduzir o número de crianças que estão em abrigos, à espera de pais adotivos. A população pode participar de um debate público sobre o assunto. Danilo e Raíssa são casados há 7 anos e sempre desejaram ter filhos. A realização do sonho veio há 3 meses, com a adoção de um casal de irmãos. No começo a gente visitava todo dia por uma hora, foi ampliando um pouquinho esse horário, levando para, mediante autorizações da equipe de psicologia da Vara, levando para passeios em locais próximos, até que eles puderam vir conhecer a nossa casa, pernoitar e ficar com a gente até hoje. O casal precisou esperar 4 anos para conseguir adotar. É uma coisa que você espera tanto, e há tanto tempo, que quando acontece, você não sabe como é que age, assim, né? Fica meio no susto. O quarto de hóspedes aqui da casa do Danilo e da Raíssa agora é o quarto dos filhos, cheio de roupas e brinquedos. Mas o processo de adoção não foi fácil. Eles passaram por muita demora e burocracia. E é justamente para ajudar famílias como essa, que o Ministério da Justiça abriu um debate público sobre as regras de adoção. Há muitas propostas já no Congresso, com alterações nesse sentido, e a gente resolveu juntar um grupo de especialistas que trabalhou um texto preliminar, que está agora disponível para debate e contribuição da sociedade. A ideia é que depois dessas mudanças, mais famílias como a do Danilo e da Raíssa possam estar completas e felizes. Você morre de cansaço, tem duas pessoas, e eu ponho a casa abaixo, fazendo, jogando, tem brinquedo pela casa inteira. Mas quando chega a noite e te dá um beijo, dá um abraço de boa noite, aí sim, aí tudo fecha, tudo vale a pena. Quem quiser contribuir para aperfeiçoar a lei de adoção, basta entrar no site www.justiça.gov.br e participar do debate público até 4 de novembro. Foi divulgado o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio 2015 por escola, e apesar das notas dos alunos terem melhorado na redação e nas ciências humanas, nas outras áreas do conhecimento, o desempenho piorou. O ranking das escolas também foi apresentado. Faltando cerca de um mês para o Enem, cada minuto é precioso para os estudantes. A gente está num cursinho que a Secretaria de Educação do Distrito Federal ofereceu, que ele tem uma duração de 10 horas no sábado, e por fora, umas 4 horas por tarde, porque como a gente está de manhã na escola, eu estudo à tarde em casa. Na semana, eu estudo de 3 até umas 9h30, mais ou menos, que é o horário que eu estudo umas 3, 4 matérias por dia. Larissa fez a prova do Enem em 2015. Com a nota, ela garantiu vaga no curso de Medicina em uma instituição de ensino superior pública em Brasília. Através do Enem, que muitas portas são abertas, e principalmente se você tem um sonho, basta se dedicar que pelo Enem você consegue sim alcançá-lo, independente da faculdade que você queira. 1 milhão e 200 mil alunos fizeram a prova do Enem em todo o país no ano passado. São considerados os estudantes que realizaram as 4 provas objetivas e a redação e tiveram nota maior que zero. O desempenho dos alunos na redação foi melhor do que em 2014. O mesmo foi verificado no caso das ciências humanas. Nas outras áreas de conhecimento, as médias caíram de um ano para o outro. O nível socioeconômico contribuiu para o desempenho dos alunos. Quanto maior o nível, maior a média. E o tamanho da escola fez diferença. As maiores médias foram registradas nas menores escolas. A formação dos professores também influenciou as notas. Aqueles que têm formação superior na mesma matéria que dão aula formaram alunos que alcançaram médias maiores. O resultado do desempenho sozinho, ele não possibilita uma classificação das escolas. Nós temos que compreender este desempenho no conjunto desses fatores que o determinam. Acabamos de falar que o nível socioeconômico é um fator determinante para o aluno ter sucesso. Não que a escola não seja, tanto é que o outro fator é a formação adequada do professor. Na média geral do Enem 2015, as dez primeiras escolas são particulares, sendo a maior nota no estado de São Paulo. Já entre as públicas, a maior média foi em uma escola técnica em Minas Gerais. Os resultados do Enem por escola foram divulgados pelo Ministério da Educação. Para o governo, o resultado é mais uma justificativa para as mudanças anunciadas para o ensino médio. Isso revela a enorme desigualdade do ensino médio brasileiro. Mais uma vez, reforça a proposta de reforma do ensino médio, a urgência da reforma. Muitos aí alegam que a proposta pode aumentar a desigualdade. Ao contrário, a reforma vai promover maior equidade na oferta do sistema. A lista completa com o ranking das escolas, você acessa na página do Inep na internet, portal.inep.gov.br. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Bom dia para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.